A gente acabou de ver as porcentagens, né? Basicamente quem vencer vai pra 90%, quem perder fica abaixo de 40% a chance de pós-temporada, o primeiro jogo entre esses dois times, 20. Com seus recebedores, com o Gibson, ele vem pro jogo terrestre. O jogo terrestre avança aí até a linha de 32 já. Boa noite, Ari, boa noite, Curte, boa noite, Fundo Esporte. Na verdade, muito pelo contrário, essa arbitragem é uma das mais let them play que tem na liga, é só o terceiro que menos marca. Do jogo hoje do John Hassan, vamos lá pros commanders, conseguiram uma boa jogada aí de novo com o Robson e agora o jogo terrestre é pra perda de jardas. Três recebedores. O Mochum aqui, vamos ver a jogada que é, o jogo é por terra. E ainda conseguiu andar pra frente aqui, incrivelmente, né? Porque era pra tomar esteco na linha de scrimmage, mas ele não veio. A defesa aí do Sexy Dexy. Nessa temporada. Ih, rapaz, deu errado, hein? Isso aí é a definição de uma jogada que deu errado. E olha ele aí, ó, Clayton Thibodeau. Deu pro jogo, hein? É aquela que ficou na terceira pela quarta pra uma. Vamos ver aqui de novo, vem Blitz aí pra cima do Heine, que ele não solta a bola, ele tá pressionado, ele vai pro chão, vai ser sacado na linha de 35 jardas. E a campanha dos commanders? Vamos ver o chute dele aqui. Chute e põe pro lado esquerdo, bola vai tentar ficar na linha de uma, não, retorno vem, retorno vem e deu... E deu bom, 30 jardas. Era melhor ter ido pra essa quarta descida do que ter chutado esse punch desse jeito. É uma terceira pra sete aí pro Daniel Jones, faz o passe, o passe é incompleto. Que trabalho, cara. A defesa jogou bem agora, excelente a jogada aí do camisa número 36, o Daniel Jones. O passado foi melhor, claro, mas este ano também dividindo aí o... Bom, o Thibodeau, hoje ele vai trabalhar, viu? Já são cinco, seis tackles do Thibodeau aqui. Vamos ver aqui, ó, passe curto, passe aí pro Samuel, ele consegue chegar aí dentro da linha de 30. Não entendi o que fez do Giants. Volta ali dos Commanders nesse passe aqui do Heineken e facilitou muito pra voltar ao alcance de fio do gol do Sly. E o chute do Sly é bom, o placar aberto aí no FedEx Field, 3 a 0 pros Commanders. Uma chamada errada no momento errado contra um time do New York Giants, que é o time que mais manda blades na NFL, pode ser uma jogada negativa. Que é justamente coisa que os Commanders querem evitar. E aí o passe aí pro Saquon Barkley recebendo o passe aqui pra nove jardas. Boa jogada aí dos Giants pra começar bem essa campanha e tentar anotar o seu primeiro first down aqui na partida. Vamos ver aqui de novo o Barkley correndo. Parecia que ia dar bom aí pro Saquon Barkley, viu? Parecia que ele ia conseguir avançar muito mais do que ele conseguiu. A defesa chegou rápido, essa defesa aí. Vamos ver o que faz aí com as costas na parede aí o Heineken. Que a pressão vem pra cima dele, olha o fumble! É fumble, 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 fumble e é touchdown! Touchdown! New York Giants, Keivon Thibodeau, o gigante Keivon Thibodeau. Gigantesco, monstruoso, incrível, fantástico, maravilhoso. O impecável do camisa número 5, que termina forçando o fumble e recuperando o fumble para o touchdown. Nossa, mas ele fez aqui o Lennon uma catraca quebrada, hein? Foi pra cima o Keivon Thibodeau, por enquanto o jogador da partida, né? Claro que tá cedo, mas uma atuação fantástica do Thibodeau. Vamos ver aqui os commanders na jogada do Robinson, ele consegue correr pelo meio, consegue ir até a linha de 45 agora. Não adianta nada o Thibodeau jogar o jogo que ele tá jogando. Segundo que, como eu já tinha destacado, é o quinto time que mais usa o recurso. Isso vai acontecer, né? E agora conseguiram parar o jogo terrestre, boa infiltração aqui, o pessoal da secundária veio ajudar. E vamos ver aqui o jogo terrestre de novo. Avançando 4 jarvas aí, vai ser uma terceira pra 6 para os commanders. Mais uma corrida aí do Antonio Gibson. A linha de scrimmage, vamos ver o que vem pela frente. Não tem blitz, vem o passe, o passe é longo, o passe é incompleto. Mais uma vez ele procurava o Curtis Samuel, num passe longo, passe incompleto. E os commanders vão pro punch aqui. Não deu o chute dele aqui. Chute e põe pro lado esquerdo. Bola vai tentar ficar na linha de 1. Não, retorno bem. Retorno bem e deu. Não deu bom. Bem ruim o punch, hein? Era melhor ter ido pra essa quarta descida do que ter chutado esse punch desse jeito. Porque a bola viajou pelo menos 10 jardas. Então, mais um punch. Porque assim, não adianta nada na NFL de hoje em dia, você ter 6, 7 jardas por carregar. Se você não finaliza campanhas. Do Saquon Barkley neste 2022. Vamos ver aqui o Daniel Jones no fake. Ele faz o passe. Passe é completo. Acerta o alvo. Ganha muitas jardas. Vai até a linha de 20 aí o Nick Van Et. Outra coisa é que você tira o ataque adversário de campo e aí ele não marca tantos pontos, né? Passe lateral aqui pro Saquon Barkley. Ele finta bonito a marcação. Já vai, meu filho. Onde você vai? Lá vem de novo o Saquon Barkley. Dessa vez ele vai perder 5 jardas. 5 jardas. O problema é que essa linha defensiva é muito talentosa, né, cara? Ela é muito talentosa, como a gente já destacou. Tem só uma corrida pra 5 jardas no jogo. Matt Breeden no backfield. Olha a pressão pra cima dele. Ele faz o passe. Ele acerta o alvo. Richie James com a receita. Tem só uma corrida pra 5 jardas no jogo. Matt Breeden no backfield. Olha a pressão pra cima dele. Ele faz o passe. Ele acerta o alvo. Richie James com a receita. E vem de novo aí o jogo terrestre aí com o Saquon Barkley. Ele consegue a primeira descida. First down, Nova York. Segunda pro gol. Direto o step pro Barkley. Touchdown! New York Giants, Saquon Barkley. Exatamente. E agora, antes, esse Sunday Night Football. Aquele pode decidir de vez a divisão, o título de divisão. E esse aqui pode encaminhar uma vaga pra pós-temporada do White Card. Por enquanto, os Giants vão se colocando numa posição excelente. Pode ser que aconteça alguma coisa. Tenta retornar o punch, né? Heineken, pressionado. 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 Faz o passe incompleto. E aí, ó. É uma quarta pra 5. E o relógio está parado. Não foi um bom primeiro tempo, mas temos todo um segundo pela frente. Falou que esses caras vieram pra jogar. E falou que o Kevon Thibodeau, nada que ele faça dentro de campo, o surpreende. Segunda pra 10 aí, depois do passe incompleto do Daniel Jones. Ele faz o passe rápido. O passe é completo. Slayton consegue a recepção aí. Eles vão ficar 3 jardas da primeira descida, terceira curta aí pra... Tem o Allen, tem o Payne. São jogadores muito talentosos. Precisa fazer um trabalho melhor também, pressionando o Daniel Jones. Porque até agora, a verdade é que não foi tão pressionado assim. Teve pocket limpo em algumas jogadas. Vamos ver o ataque aqui dos Commanders. O passe, o passe é bom. Acerta aí com o McLaurin. Ó que apareceu. Que beleza, hein? Cara, ele é o principal recebedor desse time. É um dos jogadores de Washington. Passe, passe é completo. Acerta de novo aí com o Terry McLaurin. O Taylor Heineck chegando perto da linha de 40 jardas. E tem mais vinho pela frente, viu? Fake aqui. É bonita a jogada dos Commanders. Enganaram a defesa e o avanço é bom. O jogador aí correndo com a bola do Demi Brown. A bola fica na metade do campo então. Primeira pra 15. Olha a pressão de novo. Passe aí pro McLaurin. Ele consegue bons bloqueios e vai avançando o McLaurin até a linha de 30. Chegando aí nas 20 jardas finais do campo então. Washington e fake de novo aí do Heineck. Faz o passe na direção da Edson. Touchdown! Washington Commanders! Touchdown! Para Jerram Dotson. Touchdown Commanders! Vamos ver qual é a chamada aqui nessa segunda curta. Pra Nova Iorque. É pro jogo terrestre aí com o Barclay. O Barclay quando acelera desse jeito a partir da linha de scrimmage. Ele quebra um tackle. Eu chamo a atenção que o time mudou. O Washington mudou nessa primeira campanha. Vamos ver aqui a jogada do Daniel Jones que vai correr com a bola. Vai correr. Meu, olha o fumble, rapaz! Fumble, fumble, fumble. Recuperado pelo Washington. A marcação de campo. Primeira pra 10 já no campo de ataque aí. Vem o New York Giants. Vão o passe lateral aí pro Seiko Barclay. E o Barclay consegue um excelente avanço. E aí vira uma segunda pra 19 jardas. Pra Nova Iorque. O Bill Jones, na situação de passe, ele faz um passe curto. Essa é uma terceira bem longa, hein? Essa é uma terceira pra 15. Essa é uma terceira bem longa e era... É o suficiente pra já ser um face mask sim. O Gano parece que ele não faz nem força pra chutar a bola. Maravilha de field goal aí do Graham Gano. 17 a 9. Bom, vamos lá pros... Comanders começaram aqui na linha de 25 jardas. Tentando correr com a bola e ganhando jardas aqui depois da... Do contato de novo. É 6 jardas aí o Robinson. Os Comanders tem... Virou uma terceira pra 3 aqui. Importante para os Comanders. E vão tentar conseguir por terra. E não conseguiu o Curtis Samuel. Faltou meia jarda aqui. Então vem pro Pant aqui os Comanders. O Trashway. O chute do Trashway. O Trashway pro Tane, hein? De chocolate ainda, que é a melhor, hein? Terceira pra 5. Importante demais aqui para o Daniel Jones. Faz o passe no meio do campo. Incompleto. E era o Bellinger na jogada. E era obrigatório o Bellinger ter pego essa bola, hein? Esse passe é atrás do Daniel Jones. Ele tem que antecipar o passe. Ele tem que ser na frente do recebedor ou no recebedor. Kylian Compant dentro da endzone. Até que a bola viajou bastante. Foi até a linha de 40. E aí o retorno não acontece. Olha o fumble, rapaz! Olha o fumble, 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 fumble! Não pegou, mas seria uma violência desnecessária com toda certeza. Acabou sendo uma jogada muito positiva pro Washington Commanders. Outro play-ass. É aí, agora o passe aqui pro lado esquerdo. E o Logan Thomas acabou soltando a bola. Não conseguiu a recepção, né? O passe foi baixo pra ele. O Logan Thomas, ele é enorme. E vamos ver essa campanha aí dos Giants. É uma campanha importante até pra saber o que eles vão fazer e quanto tempo eles vão ter de relógio. Agora já vem um avanço grande pro meio do campo. Na linha de 45 aí pro James. É um gol de 60 pro Gama. E vem pressão aí pra cima dele. Segurou na bola. Faz o passe! Excelente! Agora a defesa aparecendo com o Derek Ford. Bom, então o Washington vai começar na linha de 9. Ih, rapaz! O Heinrich solta o braço no meio do campo. Que perigo! Ih, rapaz! O Dodson pegou a bola! Uau! O Dodson pegou essa bola! A chance disso aí... A recepção do pênalti fazer a jogada. Então, ó, Washington em alcance de field goal e vem corrida. É, e vem com o Robinson aqui avançando pelo meio. Já na linha de 10 jardas, sou de 11. O jogo terrestre. Eu, sinceramente, perguntei com a bola e depois tentaria um sneak, não sei. Um pro passe. Heinrich, vai ser sacado! Vai ser engolido! Sacado, engolido, não foi famba. O juiz tá dando down by contact. Mas é quarta pra nove agora. Lembrando que o ataque dos Giants fez 10 pontos. E lá vem o Seiko Barclay. Pra ganhar o first down, avança 12 jardas. E Nova York, se correr bem com a bola, pode matar o relógio aqui. O Washington Comandos. E o Barclay vem de novo, correndo, girando. Pra ganhar mais 13 jardas pro first down. Pra mais que isso, não foi um terceiro pra um, aí ia gastar tempo à tua. O Daniel Jones. O Daniel Jones correndo aqui pelo lado. Vai ganhar o first down! Continua no campo, ganha o first down! A chutar da linha de 40. E é bom! Bota lá dentro, ganhou! 20 a 12 para o New York Giants. Vamos ver o retorno aí que é com o Antônio Gibson. E ele corre aqui pelo meio e o retorno é bom. E continua de pé aí o Gibson. Até ser colocado pra fora aí perto da linha de 40, hein? Até pela forma que aconteceu as coisas. Heineken no pocket, faz o passe! O passe é... completo pro Curtis Samuel. E pros Comandos, tem muito tempo, dá pra correr com a bola. O olhe step horrível. Mas conseguiu controlar, faz o passe! É muito Taylor Heineken essa partida. Meu Deus do céu. Deus abençoe o coração do torcedor dos Comandos. Ou faz o touch down e tendo um empate, ou a vitória é de Nova York. Heineken samba pra lá, pra cá. Faz o passe pra Edson e nada feito! A vitória é do New York Giants! Fora de casa! 20 a 12, os Giants vencem o jogo!